O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, um homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós ouvimos uma das muitas parábolas do reino que nosso Senhor conta. No Evangelho e de fato, o reino de Deus é como que a pregação central de nosso Senhor. Se nós lermos os Evangelhos, nós vamos encontrar lá que repetidas vezes Jesus fala a respeito do reino de Deus. Ele dá uma primazia a respeito desse assunto. E da necessidade de nós nos convertermos para participarmos deste reino. Agora, uma dificuldade que encontramos é justamente o fato de entender o que é este reino. qual a sua substância, qual a sua natureza, porque nosso Senhor, como diz o próprio Evangelho de hoje, Ele está falando em parábolas, conforme eles podiam compreender. Mas, ainda ficava como que aquele mistério, aquela interrogação. De que se trata? Do que é que nosso Senhor está falando? Bem, em todo caso, o Evangelho termina. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Aos apóstolos, aos discípulos. Portanto, se nós quisermos saber o que é o reino de Deus, se nós quisermos ter clareza dentro do que é possível, nas coisas de Deus ter clareza, a primeira fonte que nós devemos pesquisar é justamente a pregação apostólica. O texto, a narração, o ensinamento dos apóstolos. Para quem não me conhece, antes de entrar no seminário, minha formação é de jornalista. E o jornalista, claro, quando ele vai narrar algum fato, quando ele vai explicar alguma coisa, o que ele precisa ouvir? Ele precisa ouvir as fontes, as testemunhas oculares. Aqueles que viram, ouviram e tocaram. Do mesmo modo, então, fazendo essa comparação, se nós quisermos mergulhar no mistério do reino de Deus, nós temos que ouvir o testemunho apostólico. Bem, e o que é que o testemunho apostólico nos diz? Nós podemos, a partir do testemunho apostólico, chegar a três dimensões do reino de Deus, da natureza do reino de Deus. Primeira coisa, aquilo que Origenes falava, a partir dos textos apostólicos. O reino de Deus é o próprio Senhor. Jesus, Alto Basileia, Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar ao qual eu chego, de carro, de ônibus ou de avião. Não, o reino de Deus é uma pessoa. É o verbo encarnado. É nosso Senhor Jesus. E eu preciso encontrá-lo. Eu preciso ter essa participação na vida de Jesus. Na vida de nosso Senhor. Foi para isso que Ele veio. E como é que eu participo da vida de nosso Senhor? Então, aí, o significado, a segunda dimensão do reino. O reino de Deus é a própria graça santificante que Jesus nos dá. Nos concede para que nós tenhamos participação na vida divina. De modo que, então, podemos dizer que o reino de Deus cresce na nossa alma. Está no nosso coração. É como essa semente. Por isso que Ele usa essa explicação, essa parábola das sementes. é a graça santificante que deve crescer em nós e gerar frutos. Mas, se tem uma graça, se tem nosso Senhor, há uma terceira dimensão imprescindível desse reino. Como é que a graça nos vem? Como é que ela é gerada em nós? E o que ela faz em nós? Bom, a graça santificante nos torna membros do corpo de Cristo, da igreja, membros de nosso Senhor. Daí que podemos, de certo modo, entender o reino de Deus como a própria igreja. A igreja mística. A igreja triunfante. A igreja, na sua natureza divina, como instituição de Deus. A igreja não é simplesmente uma instituição qualquer. Não. Ela tem um princípio divino, que é nosso Senhor. Que é Jesus Cristo. Daí, então, meus queridos, a necessidade que nós temos, se quisermos realmente ser salvos, se nós quisermos realmente viver em estado de santidade, em estado de graça, temos que participar deste reino. Temos que estar dentro do redio de Cristo. Fora da igreja, não há salvação. Mas porque a igreja é o corpo de Jesus. Como é que eu vou querer me salvar fora desse corpo? Ora, então, a insistência, nós temos que pregar a todos os povos e desejar que todos participem do reino de Deus, participem da sua igreja. Recebam os sacramentos, sejam batizados, vivam a sua fé com perseverança, com amor, para que aos poucos cresçam na graça, para que este reino cresça como uma árvore frondosa, espalhe os seus ramos, gere frutos e nos santifique. Acontece que, nos dias de hoje, nós percebemos que, infelizmente, em muitos lugares, não há tanto mais essa preocupação em converter os corações, em levar as pessoas para a fé católica. Parece que se perdeu essa dimensão. Hoje, se fala do reino, mas não se fala de Cristo, não se fala da igreja, não se fala dos sacramentos. Bom, o Papa Ben XVI, naquele famoso livro, Jesus de Nazaré, ele descreve o que é que causou essa, esse anti-missionário, o que que causou essa negação de converter os corações a Jesus? Bem, ele explica, que durante muito tempo, se entendia o reino de Deus, numa perspectiva eclesiocêntrica, ou seja, a necessidade de pertencermos à igreja. Depois, se passou a uma visão cristocêntrica. Por quê? Porque, ah não, tem muitas igrejas, as igrejas dividem, se a gente ficar falando de igreja, vai dividir o povo, aquela conversinha, né? Placa de igreja não salva ninguém. Então, vamos falar só de Jesus, porque daí Jesus, todo mundo crê em Jesus. Já ouviram essa expressão? Jesus sim, religião não. O Papa está colocando o dedo na ferida aqui. Depois ele fala assim, no entanto, não é só a igreja que é fator de divisão, mas também Cristo, na medida em que ele pertence apenas aos cristãos. Então, ah, não vamos falar mais de Jesus, porque Jesus divide, tem as outras religiões que não creem em Jesus. Aí o Papa, assim se passou do cristocentrismo para o teocentrismo, e pensava-se que se estaria mais próximo da comunidade das religiões. Então, vamos falar só de Deus, né? Porque Deus é todo mundo, todo mundo crê em Deus, é tudo mesmo Deus, não importa. Mas, com isso, não foi ainda atingido o objetivo, porque também Deus pode ser visto como fator de divisão entre as religiões e os homens. Porque, e aquele pessoal que crê em vários deuses? E os politeístas? Como é que fica? E aqueles que não crêem em Deus nenhum? Então, divide, está vendo? Então, vamos esquecer essa história de igreja, de Jesus e de Deus. Vamos focar no quê? Vamos focar no reino. O Papa põe o dedo na ferida mesmo, ele fala assim, por isso, devia ser dado o passo para o reino-centrismo, para a centralidade do reino. Este fora, de fato, o centro da mensagem de Jesus, e este devia ser o caminho certo para finalmente unir todas as forças. Significa, então, agora, simplesmente, um mundo no qual, o reino, né? Esse reino de que falam, seria um mundo no qual dominam a paz, a justiça, e o respeito pela criação. Não é o que a gente escuta hoje em dia? Não é justamente vamos cuidar da natureza, vamos pregar a justiça, vamos pregar a paz, no reino, vamos buscar o reino. Aí o Papa diz, mas escuta aqui, se você tirou a igreja, se você tirou Jesus, se você tirou Deus, o que é esse reino, e essa justiça, essa paz, esse cuidado da criação, se não só a proposta de mais um reino mundano, de mais um reino dos homens? Deus desapareceu, e como dizia São João Paulo II, o homem pode construir o mundo sem Deus, mas esse mundo vai acabar se voltando contra o homem. porque quem que vai dizer o que é justiça? Quem é que vai dizer o que é paz? Quem é que vai dizer o que é cuidado pela criação? Ora, justiça para alguns grupos é perseguição, paz para alguns grupos é ditadura, cuidado da criação para alguns grupos é aborto, como assim? Então, meus queridos, precisamos voltar de fato às fontes, ao testemunho verdadeiro, não dessas pessoas que realmente estão bem distantes daquilo que é a verdade de nosso Senhor, voltemos ao Evangelho, àqueles que foram testemunhas oculares, testemunhas de nosso Senhor Jesus, preguemos, conservemos a fé, olha o que diz a primeira leitura para nós no dia de hoje, nós precisamos de fato suportar longas e dolorosas lutas, mesmo que às vezes sejamos apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, nós católicos hoje de fato estamos sendo colocados como espetáculo para o mundo, ridicularizados, perseguidos, caluniados, mas a salvação de quem é justo vem de Deus, é o salmo de hoje, a salvação de quem é justo vem de Deus, não de um reino qualquer criado por seres humanos, esses reinos só vão causar decepção, voltemos para Deus, daí, lembrando no dia de hoje que este ano de 2023 marca o centenário de uma publicação que todos deveriam conhecer, para finalizar, uma dica de leitura para vocês, este ano 2023 marca o centenário do lançamento do livro do padre Leonel Franca, a igreja, a reforma e a civilização, e esse livro foi justamente uma resposta que o padre Leonel deu para um pastor protestante que dizia que a causa de todos os males na América Latina seria a igreja católica, e o papa, e o papa, o padre Leonel Franca, que na época era só um seminarista, veja só a inteligência desse homem, escreveu um grande livro em defesa da igreja, e este livro causou tanto impacto na opinião pública naquela época que muitos protestantes se converteram à igreja católica porque viram a verdade proclamada com toda clareza, a verdade dos evangelhos pela pena do padre Leonel Franca, e ele recorda as palavras do padre Leonel, a igreja católica meus queridos, eis a grande realidade divina da história, olhos apaixonados vendam-se, fecham-se voluntariamente para não a ver, mas, hoje, ela está aí forte, olhai-a de relance, ou melhor, examinai-a com uma curiosidade minuciosa e exigente, não descobrirei um só dos sinais humanos da senilidade das instituições, e ela não morreu nem morrerá, porque é divina, e por isto é que nós a amamos, amamos-a não só porque é grande e de uma grandeza histórica, grande pela sua autoridade na ordem da inteligência, santa pela santidade dos seus santos, mas porque é o instrumento visível da nossa salvação, é na terra a continuação de Cristo, que invisível opera pelas suas mãos, fala pelos seus lábios infalíveis, santifica pelos seus sacramentos, eis a glória da igreja católica, meus queridos, não percamos a oportunidade de sermos bem católicos, ainda mais nesses tempos em que tudo contribui para sermos pagãos, sejamos valentemente católicos, e tenhamos a coragem de dar testemunho para que as outras pessoas se sintam encorajadas a vir para o reino de Deus, para o corpo santo de Cristo, de onde emanam todos os sacramentos da salvação, e fora da qual não há salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.